Olhei no meio da rua. Ei, psss. Tá indo pra onde? Serra saltante? Bate bem na cabeça? Só baita de uma carona? Cada uma. E aí, figura? Qual o seu nome? Muito prazer. Isso é claro. Mas, me responde uma coisa. O que você estava fazendo aí por conta própria no meio da estrada? Você estava num ônibus, precisou fazer xixi, o motorista parou o ônibus, abriu a porta, você desceu, fez o xixi e o motorista foi embora. Que perigo, hein? Olha, ainda bem que eu apareci. Se era um doido, ainda bem que fui eu, que sou metade doida. Brincadeira. mas, sério, que bom. Que bom que eu apareci. Você vai ficar em que altura? Ali perto da praça? Rapidinho, a gente chega lá. Fica à vontade, tá? Mas não estou à vontade. É. Estava indo para onde? Ah, legal. Eu só preciso fazer mais essa entrega. Só mais essa carga. Aí eu vou para casa, ver minha família. Estou com tanta saudade. Olha, vou te falar uma coisa, um conselho, tá? Família. Ó, não tem ninguém que vai ocupar o espaço não, viu? Pode brigar, pode se cutucar, mas família, família. É, claro que tem aquelas pessoas que são como frutas podres. E aí eu concordo que dessas pessoas você deve se afastar se é ano de sangue ou não. Mas, ó, vou te falar uma coisa que a minha tatara tataravô falou para a minha tatara tataravô que falou para a minha tatara tataravô que falou para a minha tataravô que falou para a minha bisavô que falou para a minha avó que falou para mim. Tá? Você quer arrumar um bem precioso na sua vida? Família. Pode ganhar o dinheiro que for, pode ter os bens materiais que for, não adianta. No final das contas, são os momentos que valem a pena. Né? A minha tatara tatara tataravô tinha muita sabedoria. É o que dizem, né? Ela não conhecia. Mas, enfim. Aproveitar que esses sinais daqui demoram demais. Eu tenho uma sobrinha. O nome dela é Isabela. A menina é um doce. Nossa. Eu vou te mostrar o que ela fez. Espera aí. Calma aí. Ela está aprendendo origami. Eu sempre falo, né? Que ela é o orgulho da família. Menina novinha. Tem dom. Tem talento. Só tira nota boa na escola. E ainda fez um origami com um pedacinho de papel. Talendosa, né? A minha menina. Aí eu fico brincando assim com ela. Brincando pra ela pegar no sono. Com os origamis que ela faz, fico. Quem é o amor da vida da titia? Vamos dormir agora. Aí eu faço assim pra ela. Vamos dormir, minha linda Isabela. Olha só. O bichinho tá chegando. Tá chegando. E tá te dando o soninho. E tá te dando o soninho. Ixi. Passou levando a sua insônia. Passou levando a sua insônia. E tá pesando os seus olhinhos. Quando vê, ela dorme em 5 segundos. Não há quem resista. Eu falei, essa menina vai dar pra artista plástica. Eu falo isso pros meus familiares. E você que faz da vida. Né? Eu comecei um negócio com a minha que era caminhoneira. É um negócio de família. Pois é. Eu tive um dia uma vez que ele ganhou na loteria. Ficou muito, muito, muito rico. Mas aí se perdeu na vida. Perdeu todo o dinheiro da família. Olha. Tenho pena desse tio até hoje. Mas é. Mas é. Eu tento trazê-lo de volta assim pra perto, né? Mas sabe como é que é? O cara fez muita besteira. Sempre tem alguém na família assim que faz uma besteira enorme, né? Acho que é tipo código da vida. Tem que ter alguém que vem pra fazer cagada. Não é possível. Mas Deus há de ter misericórdia de todas essas pessoas. Amém, amém. Deus há de ter misericórdia. Eu gosto de dirigir. De vez em quando tem um barbeiro. mas eu gosto. Ok, mais um sinal. Não é só minha sobrinha que tem hobbies. Eu também tenho. Uhum. Eu sou a mestra do cupo mágico. Eu já resolvi todos que você pode imaginar. Agora essa aqui é minha nova aquisição. ele é um cubo mágico diferenciado. Você embaralha? Aí mexe, embaralha. esse aqui eu achei que é quase a mesma premissa. Não sei não. Acho que eu vou conseguir tirar de letra esse aqui. Tem outro e não se preocupe, não se preocupe, não. Esse sinal aí é o mais demorado de todos. Eu faço velas. Não, isso aqui eu não descobri com a minha tataravó, não. Isso aqui é meu mesmo. quando eu era criança eu achava essas velas nas lojas e gostava muito do cheirinho que elas tinham. Essa aqui foi uma das minhas melhores criações. Só não acendo aqui, né? porque não dá mas sente cheiro. Acho bom, né? Também acho. Quer pra você? Pra perfumar a sua casa? Foi nada. Agora eu tenho que te mostrar a minha coleção. Eu coleciono canetas. eu tenho essa aqui da lhama. Muito bonitinha. Dizem por aí, né? Que essa aqui foi feita em algum país da América Latina mas eu não lembro pra te falar qual. Tenho também essa pena. Essa aqui foi feita por indígenas. Gosto muito dela. Essa aqui que veio lá de João Pessoa. Eu acho ela muito, muito charmosa. Tô de olho aqui no sinal. Tem essa aqui de florzinha. Ela tinha um cheirinho bem docinho mas se perdeu com o tempo. Essa aqui é da minha sobrinha Isabela mas eu peguei pra mim. Afinal eu coleciono ela não. pois é com a permissão dela, é claro. Mas tem até um glitterzinho dentro. Muito fofo, muito fofo. Eu gosto. E essa aqui na galinha Gertrudes. Eu tinha uma galinha na fazenda do meu avô. Esposo da minha avó. Da geração do tatora. Tara, 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 tara. E lá eu tinha uma galinha chamada Gertrudes. Pois é. E aí veio daí. Você tem uma caneta pra me dar? Nem acredito. Ah, me deu sinal tá abrindo. Eu tô dirigindo relaxa. Ah, meu Deus. Que linda. Adorei. Muito obrigada. Vai agregar tanto a minha coleção. Eu tô dirigindo relaxa. Nossa, demais. 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 Amei. 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 Muito obrigada. Veio de algum país? Ah, só da feirinha da sua cidade. Tá ótimo. Perfeito. Não ligo pra essas coisas, não. Então, tá. Mas é aquilo, né? Na vida, a gente tem que procurar algumas habilidades, alguns hobbies. e o segredo é não se estressar, né? Olha aí, vai bater no... Vai bater no meu caminhão. Só um minuto, com licença, tá? Vou parar aqui o caminhão. Baixar aqui o vidro. Amigo, você não tá me vendo aqui, não? Será que você não vê um caminhão gigante na sua frente? Pô, você vai bater aqui em mim, cara. Como é que é? Veja bem como você fala comigo. Seu pai não te deu educação, não? Seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Não, desculpa. Irmão, aperta a minha mão aí. Desculpa, errei. Não, errei. Fui menina. Fui menina, desculpa. Só um minuto. Tem alguma coisa aí que você trouxe? Qualquer coisa? Serve? Eu gosto desse biscoito. Eu meio que queria comer. Melhor dar pra ele, né? Pera aí. Aqui, irmão. Pra te alimentar durante a sua viagem, beleza? Pera aí. Tem mais coisa? Tem. Obrigada. Você trouxe um iogurte? Nossa. Porque toda vez que eu vou oferecer algo a alguém me dá vontade de comer ou tomar alguma coisa. Tá bom? Isso aí, tá? É? Tá, pera aí. Aqui. O iogurte pra acompanhar. Valeu, irmão. Vai com Deus, viu? Deus abençoe a sua viagem. Vai com calma. Tudo vai melhorar. Tudo vai dar certo. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. É. A vida tem dessas, né? Mas como eu ia dizendo, o segredo é manter a positividade. Com a positividade a vida flui, a vida fica mais leve. Com certeza. Ah, não. Eu já me estressei muito nessa vida. E eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. Não sei o que você está passando na sua vida, tá? Se você estiver bem, ótimo. Mas se não estiver, aguenta firme. Beleza? Dias melhores, verão. Esse daí é meu lema de vida. Fique em paz. Ó, tudo que é material, um dia vai passar. Nós vamos passar um dia. O que é que vale a pena de verdade na vida? Você tem que parar pra refletir sobre isso. Então, nenhuma preocupação, nenhum estresse, nenhuma ansiedade, nada que tire o seu sono vale a pena se preocupar. Não é mesmo? Tudo passa. Ó, esse aqui é o último sinal antes de eu te deixar no seu ponto. Então, você tem mais uma coisa muito legal pra te mostrar, tá bem? Aqui. Olha só. Tá um pouco empoeirado. Sabe o que é isso aqui? É um livro de receitas da minha tatara 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 boa. E detalhe, é um livro de receitas de macarrão em formato de caixa de macarrão. Legal, né? Ele vem assim, ó. Aí, cada página é uma receita. Nossa, tá dando até fome, né? Nossa. Será que não tem nenhum espoleto no caminho, não? Muito legal, né? A minha família fala que eu sou muito tagarela. Eu nunca deixo aquele silêncio pairar no ar, sabe? Tô sempre com o assunto. Pois é. até peço desculpa se estiver te incomodando, tá bom? É porque eu acho que falar é um grande combatente à solidão. Mas, confesso que sua companhia está sendo muito agradável. Já chegamos aqui no ponto. Tô até meio chateada. Tava bem legal conversar com você. Deixa eu só estacionar aqui, tá bom? Ok. Certo. Foi. Bom, entregue. Não, não precisa, não precisa. Eu insisto. Olha, eu peguei o seu iogurte e o seu biscoito pra dar pro moço. Isso já foi o pagamento, por favor. Esse valor é muito alto. Não se preocupe, é a companhia que paga gasolina do caminhão. Fica em paz, fica em paz, sério. Ai, obrigada. Tá bom. Vou tomar um sorvete então no caminho. Obrigada, obrigada. Vai com Deus, viu? Deus abençoe você e sua família. Foi ótimo, foi muito bom esse papo. Tchau. Gente, fina demais. Dá garantir uma sorvidinha. Tem um mosquito na minha janela. Peraí, peraí. Peraí. Tchau.